Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom gente, tá começando mais um vlog aqui no canal E esse vlog é o vlog de mudança, gente Até que enfim a gente se mudou E eu vou começar esse vlog assim, com essa cara Sem sobrancelha feita, sem maquiagem, cabelo preso E o Jeff tá ali No sofá com o Giuseppe E gente, eu vou mostrar um pouco pra vocês da nossa mudança A gente fez mudança, a gente tá morando num condomínio agora E eu vou explicar tudo pra vocês o porquê que eu não tinha gravado o tour pela minha casa ainda É, ao longo desse vídeo Então eu vou mostrando aos poucos pra vocês, a gente arrumando aqui O caminho acabou de descarregar, a gente só comeu um pastel ali, um refrigerante E a gente tava com muita fome E é isso gente Gordinho! Oi! Bom gente, a bagunça está assim Olha, tá tudo revirado O Giuseppe tá bravo aqui, mas eu já vou pegar ele Mas já pega, tá? Tá tudo revirado O Giuseppe tá se virando ali Ali vai ficar o quarto do Giuseppe Ali é o banheiro E lá é o nosso quarto O que foi? Aqui, gente, vai ficar o quartinho do Giuseppe Já está aqui algumas coisas dele Guarda-roupa, alguns brinquedos Berço E ali estão algumas coisinhas dele Tá bem sujo aqui, mas a gente tá arrumando ainda Aqui é a nossa frente Daí ele tem uma casa também E aqui vai ficar a nossa sala Tá tudo bagunçado ainda Mais ali pro fundo Mais aqui pro fundo vai ser a nossa cozinha Tão vendo, gente? E aqui É o nosso quarto Tá bem bagunçado ainda Não começamos a arrumar nada, gente Já aqui fora tem a garagem Daí ela tem uma churrasqueira Essa de cá é a nossa E a outra de lá é do vizinho Aí aqui tem a garagem E aqui não dá pra vocês verem muito bem Ali tá eu aparecendo um pouco no box Mas aqui é o nosso banheiro, gente Nosso banheirinho Então, meninas Pra quem me conhece Sabe que eu morava na casa da Eu não morava junto com a minha mãe Mas era atrás da casa dela Num lugar que era dela Era tipo emendado na casa dela Mas era separado Tinha apenas dois cômodos Com o banheiro E era muito pequeno, gente Não tinha espaço pra gente receber visita E também a gente não tinha muita privacidade, né? Por ser no mesmo lugar que minha mãe morava Praticamente na casa dela Só que com uma parede divisória, né? Então, tinha gente que tinha me pedido Já pra me fazer tour pela minha casa Mas eu não tinha casa A gente morava num lugar com apenas dois cômodos E na verdade era um cômodo Só que a gente fazia dois Era cozinha e quarto Então a gente... Eu não tinha gravado por... Opa! Por causa disso E eu tava esperando a gente se mudar A gente não tinha previsão De quando a gente ia se mudar A gente não sabia que a gente ia se mudar agora Mas... O que que foi? Mas é isso, gente Conseguimos Um lugar bem bacana pra gente morar Olha... Ali na frente passa a rua, né? E o Jeff tá ali Arrumando Gente, as coisinhas do Giuseppe ainda não estão no lugar, olha Eu quero colocar esse guarda-roupa aqui Eu acho que... Eu acho que eu quero virar o berço Daí pôr o guarda-roupinha do lado O sofazinho dele também Os brinquedinhos que eu quero mudar de lugar Esse... Esse armadinho aqui A gente quer pintar ele Porque foi o Jeff que fez Então a gente vai pegar e lixar ele E pintar de branco Pintar ele todo de branquinho Pra ficar bem bonito E quero colocar um tapete no chão Aqui pra Giuseppe brincar Na sala também queremos colocar um tapete E arrumar esse canto aqui Aqui a mesa também Quero... É... Não sei o que vamos fazer ainda nesse canto, né? E a cozinha, gente É... Tá ainda arrumado pela metade Bora? Bom, gente Tá quase... É... Tudo no lugar Não está arrumadinho ainda Mas está... Quase tudo no lugar Ficou assim as coisas A gente não arrumou bem ainda Mas... Tá quase... Tudo... Arrumado Aqui ficou o guarda-roupas Olha a minha penteadeira Que tá bem desorganizada Ali é a cama Ali tem o espelho Que é o guarda-roupa E aqui a nossa sala Que ainda não tá arrumada Oi, gordinho O que você tá fazendo sentadão aí? Giuseppe Gente... Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Onde a gente morava Bom, esse era o banheiro E... Olha só, gente O tamanho do cômodo Que a gente morava Aqui tá molhado Porque a gente lavou as paredes ali Pra deixar limpo, né? Olha, gente Era apenas um cômodo Mas a gente dividia em dois Na verdade três, né? Porque eu tinha que colocar sofá E muitas bikes da minha mãe ali Era assim, ó Dá pra vocês ver o quanto Era pequeno Pra gente Pra nós três Então, esse é o nosso antes Foi aqui que a gente começou A nossa vida, né? E... Depois eu vou mostrar pra vocês Esse é o nosso antes E eu vou mostrar o depois Agora onde a gente tá morando Pra vocês verem O quanto a nossa fé Nos leva além, né, gente? Porque... Olha só as paredes Elas são calfinadas apenas Não eram pintadas Aquela parede de lá Não tinha... Tem só o reboco Estão vendo? Ali a porta Olha Ali, aqui só tem reboco E aqui Só tem calfinado também E o chão, gente, olha Vocês podem ver ali Aquelas manchas, olha Era todo manchado Essa mancha não Não sai A gente fez de tudo Passou todo tipo de produto Que não saiu Aqui Tem tipo a... Um cimento, olha Porque teve que quebrar Pra pôr o cano da pia Que a nossa pia era ali E lá Ficava o nosso quarto Aqui ficava um sofazinho Aqui a nossa mesinha Daí aqui nesse cantinho Ele ficava o sofá O sofá O fogão Olha, vocês podem ver Que tá bem feio mesmo As paredes Ali fora tem um corredor Que tem muito barro Tinha pedra ali Mas a chuva levou todas as pedras Então, gente Olha Não tinha forro também Então, esse é o nosso antes Voltei, meninas Pra gravar mais um pouco Pra vocês Agora que eu já tomei banho Amor O Jeff também E o Giuseppe também Mas Não terminamos de arrumar tudo ainda Só que vai ficar Provavelmente pra amanhã Porque a gente tá muito cansado E eu fui tomar um banho E agora a gente vai Ir no mercado Antes de comprar alguma coisa pra comer Porque a gente tá com fome também Eu não me sei hoje Comeu somente um pastel E o Giuseppe mamou Então, a gente vai Comprar alguma coisa pra comer Então, gente Aí, ó Fui aí comprar uma carinha Pra gente Então, vou mostrar pra vocês Onde que a gente tá morando aí Aí Residencial Escalão Próximo onde a gente morava Lar doce lar A gente mora nesse apartamento aqui Pra mim É mostrar pra vocês Que eu me mudei Que agora vai ter tour pela casa E Vou fazer tour pelo quarto do Giuseppe Quando tiver tudo pronto Essa sala não vai ficar assim A gente vai dar um jeito De fazer uma decoração na sala Vou comprar umas almofadas Pra pôr no sofá E o resto das coisas Então, conforme eu for arrumando Eu vou gravando Mostrando Nos vídeos pra vocês E Eu acho Então, gente Eu acho que vou terminar Esse vlog por aqui mesmo Porque Não tem mais o que gravar, né A gente já mostrou pra vocês E o O que eu quero gravar Mostrando pra vocês É em outro vídeo Que é como ficou O apartamento E Mais adiante Conforme a gente for mostrando Conforme a gente for mudando as coisas Eu vou Mostrando pra vocês Tá bom? Um beijão pra vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar bastante like nesse vídeo Porque agora terão mais Vídeos mais legais, né, gente Enfim A casa agora é maior Tem mais espaço O Giuseppe tá gritando É isso, gente Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo